Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Rose Mieco e hoje eu vim abrir a caixinha queridinha de todas nós. Qual caixinha? A Magenta! O Box Magenta que é um clube de assinatura de produtos de beleza que todo mês envia cinco produtinhos full size para quem assim. Geralmente as caixinhas vêm sempre maravilhosas. Estava super ansiosa, essa chegou em pleno carnaval. Este carnaval está um pouquinho diferente dos outros anos. Então, bora abrir a caixinha e bora você assistir esse vídeo. Aproveita o carnaval para colocar todos os vídeos do japonês em dia. E se você não é inscrito, se inscreve correndo neste canal que sempre temos novidades. Aperta o sininho para não perder nenhum vídeo e já vai deixando seu like que depois da vinheta vem coisa boa por aí. Gente, recebi a minha super caixinha Box Magenta e vou falar um pouquinho dela para vocês. Caso você não a conheça, ela é um clube de assinatura que envia todo mês cinco produtinhos full size de acordo com o perfil que você responde. Tem um questionário e você responde. Então, eles procuram mandar tudo certinho para você, para você ter uma experiência mais cica. Porque não adianta você ter cabelo enrolado e receber um produto para cabelo liso, né? Pele oleosa, receber um produto pele seca. Então, você vai responder todo como é a sua pele, como é o seu cabelo, né? O que você gostaria ou não de receber. E eles fazem uma seleção. A assinatura mensal, ela custa R$ 119,90. Mas, com o meu cuponzinho de desconto, que está aqui e vai estar na descrição desse vídeo, você terá um super desconto na sua primeira assinatura. Que desconto é esse? R$ 23,98. Descontinho bom, né, gente? Fala aí. Então, isso é uma coisa legal que eles têm. Então, toda vez que você assinar a sua caixinha, você vai ganhar um código, igual esse cuponzinho que eu coloquei para vocês. E você compartilha com suas amigas. Então, quem fizer essa assinatura com o seu cupom, terá o desconto também. E você também vai ganhar R$ 11,99 a cada cupom utilizado. Então, a sua assinatura vai saindo mais barata. Tem uma coisa só. Eu fiz o plano anual, tá? Você paga de uma vez no cartão. Então, assim, os meus cuponzinhos, eles vão acumulando até a próxima renovação, que é a minha cena em janeiro do ano que vem. Eles podem acumular até o montante R$ 599,50 de desconto para mim na próxima caixinha. Praticamente, acho que é 50%, né? Então, é bem legal. Então, se for assinar, utiliza meu cupom aí e dá essa força para a japonesa. Bom, vamos parar de papo e ir para o que interessa, que é a caixinha. A Box Magenta não são caixinhas colecionadas que eles enviam. É sempre essa caixinha rosa, tá, gente? Então, é uma caixinha. Ela vem assim. Vem sempre com um folderzinho e nele sempre vem a quantidade de caixinhas que você já recebeu. Então, aqui está falando que essa é a minha sexta caixinha de assinatura. E agora, para o que interessa, vamos ver, gente. A caixinha veio, olha, dá para vocês verem? Super recheada de produtos. Vamos começar com um produtinho rosa, porque eu adoro rosa, né, gente? Então, esse é um gel de limpeza profunda facial da Hidra Bene, que ajuda a desobstruir os pós, reduzir a acne e oleosidade. Se eu não me engano, é dessa marca que eu recebi, eu acho que na box da Mari Saad, um esfoliante. Me gostei bastante dele. Bom, vamos ver o cheirinho, né? É que eu tenho problema de decorar a marca, gente, vocês não têm noção. Mas ele está lacrado. Gente, ele vale até outubro de 2022. Então, o que eu sempre falo, quem pensa que, às vezes, em produtos que, perto da validade, é raro, tá, gente? Geralmente, vem um bom tempo para você utilizar. Vamos ver o cheirinho. Esse é um cheirinho bom. Esse não está abrindo. Gente, o cheirinho, tomara que seja bom. Porque o cheirinho, ele parece cheiro de flor de cemitério. Como assim? É sempre, quando você compra aquele vasinho de flor, e a florzinha começa a murchar, e fica um cheiro de flor, meio de mato, meio misturado. É esse o cheirinho. Mas se for bom, né? Nossa, gente, mas eu senti na hora, na hora, me veio o cemitério. Tomara que seja bom. Próximo produtinho é uma máscara da Visela Cosméticos. Máscara para cílios. Que é o Power Volumão. Curva e volume. Gente, que bom. Eu adoro. Vocês podem ver que eu sei sempre de máscara de cílios. E adoro com volume. Aqui vem falando que é um pincel fino e anatômico, que curva os cílios e dá aquele volumão bafônico de arrasar. Vamos ver. Vamos ver. Olha, gente, é sempre bonitinho, né? Gente, as embalagens dele são sempre bonitas. A validade é julho de 2023. E vamos ver esse super pincel que dá aquele volume bafônico nos cílios. Dá para vocês verem. Vamos ver. É que eu já estou com... É, não vai adiantar eu passar em mim, gente. Porque eu já estou. Mas depois eu vou testar e vou colocar lá no Instagram. Falando se é bom ou não. E se você não me segue no Instagram, me siga lá. É arroba Rose Ixi. E se você também tiver Facebook, eu tenho uma página lá que é Rose Mieco Bloque da Japinha. Você vai ter com esse nome, né, gente? E próximo produtinho. Prenhola esfoliante. Renovação da pele e relaxamento da Ecos Maracujá. A validade julho de 2021. Eu adoro os produtos da Natura, né, gente? Os produtos da Natura são top de linha. Adoro. Está lacradinho. Deve ter o cheiro de maracujá. Eu não vou abrir agora, gente, porque eu estou com outros, tá? Só porque assim, quando a gente abre, acaba estragando mais rápido, né? Então, vou deixar isso aqui fechadinho, mas super gostei. E vieram mais dois produtinhos. Da Chuan One Two, que é uma linha de cosméticos naturais, né? E veio o shampoo sem sal e o condicionador nutritivo detox balance. Desintoxique os fios, reduz a oleicidade, controla a caspa e limpe suavemente. 250 ml o shampoo, 250 gramas o condicionador. A validade... O condicionador novembro de 2022 e o shampoo setembro de 2022. Então, o prazo bem legal. Essa linha de cosméticos, da One Two One Two, né? Eles tentam ser meio assim, meio vegano, né? É uma linha bem legal. Bom, esse shampoo aqui, ele tem alca-suz, chicória, rosa mosqueta, zinco, cálcio e magnésio, extraído de algas vermelhas, mentol e extrato de hortelã. Pelo que tá aqui, realmente, ele deve dar um refrescor pro cabelo oleoso. E é bem o meu perfil mesmo que eu coloquei. Gente, eu super amei essa caixinha. Achei que valeu muito a pena. Os preços, como eu gosto sempre de abrir com vocês, pra, né? Pra gente tá vendo, assim, pra ser mais espontâneo. A minha reação, né? Nos produtos também. Eu não pesquisei os preços. Vou tá pesquisando os preços e colocando aqui no vídeo. Então, quando você for assistir, né? Você já deve ter visto os preços deles, tá? Mas, eu pesquisei depois do vídeo. Aí, agora, eu vou tá colocando aqui o preço total dos produtos que vieram na caixinha. Então, subtraindo o valor da caixinha, eu tive um lucro de... Aqui está. A caixinha magenta, ela é show de bola, gente. Vale muito a pena. E vale a pena você conhecer. Se você ficar meio em dúvida, né? É legal hoje em dia que com esses vídeos do YouTube e tudo, é fácil você ver. Então, dá uma pesquisada. Eu vou tá deixando aqui na descrição também, o link da playlist das outras caixinhas da magenta pra você ver. Aí, você dá também uma pesquisada em outras pessoas que fazem unbox, tudo. E eu tenho certeza que você vai se decidir por essa assinatura que realmente compensa. Obrigada por me assistir. De novo, deixe seu joinha se você não deixou ainda durante o vídeo. E até a próxima caixinha, porque esse feriado chegaram quatro caixinhas, gente. Essa é a primeira que eu tô abrindo, tem mais três que eu vou tá fazendo mais tarde. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.